E é hora de falarmos com ela, a Simone Oliveira, que chega trazendo aí as notícias das regiões Sul e Centro-Oeste de Minas. Olá, Simone, bom dia! Bom dia, Paulo! Bom dia, Edgar! Bom dia a todos! Em Formiga, a polícia militar foi acionada por uma mulher que informou que a irmã dela, de 23 anos, estava sendo mantida em cárcere privado pelo Amásio, um homem de 26 anos. A vítima relatou que o autor estava mantendo-a junto com seus dois filhos de um ano e cinco meses e o outro de três anos presos em casa. Ela contou que presenciou o homem tentando sufocar o filho de um ano com travesseiro. O suspeito alegou que a criança não calava a boca. As vítimas foram encaminhadas para atendimento médico. As crianças apresentavam lesões na orelha, vermelhidão no pescoço e hematomas na testa e costas. Em Arcos, um furto foi registrado na BR-354. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, durante patrulhamento pela rodovia, os militares constataram que o poste do radar estava danificado e caído. Além disso, a câmera do radar também foi furtada. Até o momento, nenhum objeto foi recuperado e nenhum suspeito localizado. Ainda no município de Arcos, um homem de 63 anos ficou ferido após uma carreta carregada com farelo de arroz cair numa ribanceira na BR-354 entre Iguatama e Arcos. O motorista disse que perdeu o controle da direção, saiu da pista e caiu às margens da rodovia. O motorista foi socorrido por uma unidade do SAMU. Também em Arcos, a Polícia Militar recuperou uma caminhonete Hilux que havia sido furtada em Bambuí. Uma operação de bloqueio foi realizada na região. Pouco tempo depois, graças à eficiência dos operadores e do sistema de olho vivo de Arcos e das câmeras de leitores automáticos de placas, a caminhonete foi identificada e monitorada. O suspeito, um homem de 24 anos, alegou que não participou do furto e que seu trabalho seria apenas conduzir o veículo até uma cidade próxima a Divinópolis. O homem foi preso e conduzido à delegacia. Em País, a Polícia Civil prendeu em flagrante um idoso de 61 anos durante a ação de repressão ao tráfico de drogas. Na casa dele, foram encontrados oito tabletes de maconha. Após o procedimento de autuação na delegacia, o investigado, que já possui diversas passagens policiais pelo mesmo crime, foi encaminhado ao sistema prisional. As investigações continuam. Em Passos, uma submetralhadora de fabricação artesanal com silenciador de ruídos foi apreendida pela polícia militar. O suspeito foi preso e outros armamentos recolhidos na casa dele. Durante as buscas, além da submetralhadora, foram encontrados carregadores, revólver calibre .38, munições e um simulacro de arma de fogo. O armamento foi apreendido e o suspeito encaminhado à delegacia de Passos. Simone Oliveira, para o Jornal da Onda.